As Águas do São Francisco Estou em cima da ponte Este é um grande motivo E não vou te atravessar Mas isto eu achei foi bom Fui obrigado a voltar Pra casa do meu amor E passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha Ao lado da moreninha Esperando as águas baixar Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor da gente E eu pedindo ao São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro Eu estou gostando As águas pode aumentando Meu amor Fica contente Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor da gente E eu pedindo ao São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro Eu estou gostando As águas pode aumentando Meu amor Fica contente As águas do São Francisco Estavam por cima da ponte Este é o grande motivo E não pude atravessar Mas isto eu achei foi bom Fui obrigado a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha Ao lado da moreninha Esperando as águas baixar Fiquei a noite Fiquei a noite rocking Para o seu dano